Beleza, beleza, voltaram a desenvolver um novo velho punk, Rancid, especial, para fechar o nosso programa penúltimo módulo, ok, mais dois, três sonzinhos, agora estamos ouvindo faixa do And Come The Wolves, que foi a faixa que tem um, né, o punk de cabeça baixa no meio fio, bem peculiar essa cena de todo movimento punk, mas vamos lá, mais historitas da banda, cara, e aí o Lars Frederiksen, ele tocou antes de entrar no Rancid, ele tocou no Wicai Subs, e aí assim, cara, banda incrível, incrível, discografia impecável dos caras, eu fiquei de cara, de cara mesmo, sensacionais, sensacionais, e aí o rolê, né, dos caras, que começa meio um momento de reabe, né, o maluco, cara, monta uma banda, né, vai ocupar a tua cabeça, tá você mergulhar profundo nas drogas, como fala lá o maluco do Testículos de Meryl, né, a história lá do Lindenberg, o nome dela é Lindenberg, né, que quer ir pra Alemanha, pra apanhar de skinhead, né, e morrer azul na Estação Zoo, né, a história sensacional do Testículos de Meryl, mas vamos lá, lembrando do programa da semana passada, agora vamos ouvir a Ice Weekend, na sequência vamos ouvir We Don't Care Nothing, e fechando Time Bomb, beleza, beleza, curte os sons aí, até daqui a pouco!